Olá a todos, eu sou a Vera Intes e hoje trago-vos o vídeo de compras de supermercado do mês de Julho. Este vídeo de comprinhas vai ser um pouco diferente, porque as comprinhas que vos trago não são do Pingo Doce, nem são do Ali. Eu trouxe-vos as comprinhas do Mercadona, porque eu tive que ir a matozinhos, por causa de umas coisinhas que faltavam para o quarto do Gabriel. Então eu e o Leandro aproveitámos que era feriado de São Pedro, lá não era, então as coisas estavam assim calmas e nós aproveitámos para experimentar trazer coisinhas lá, porque já nos têm falado de vários produtinhos e assim, e então aproveitámos para fazer as compras do mês, apesar que não comprámos tudo, tudo lá. Mas pronto, também deu para nós trazermos produtos novos para experimentar e é isso que vos vou mostrar agora. Vou começar agora aqui pelos congelados e depois os frescos, que é para guardar, entretanto, para nada se estragar. Eu vi isto e achei muito interessante, eu gosto muito de farturas e churros. E vi estes churros congelados, 24 churros e eles custaram apenas à volta de 1,5€. Este traz 24, eu ainda não experimentei. Diz que, é assim, eles recomendam fazer na fritadeira. Claro, por causa de ter o cesto e tudo, se calhar não agarra tanto ao fundo e é capaz de fritar à volta por ele inteiro, assim, da melhor forma. Mas eu depois já ia experimentar e ia dizer se gosta ou não. Depois também trouxemos, os tragos aqui uns gelados, que eu gosto muito. Por exemplo, lá eu gosto muito dos gelados sanduíche. Estes são a imitar, chama-se Super Nata. Eu já tinha provado, porque a minha irmã chegou a ir ao Mercadona. Ela está em teletrabalho, mas teve que ir lá ao trabalho dela, que também é em Matosinhos. E trouxe-me, assim, uma caixinha destas para provar. E digo-vos, eles são muito, muito bons. Eles custam à volta de 2,60€, penso que é isso. Mas traz-se a isso, por isso fica muito barato. Gosto muito destes geladinhos. Depois, uma coisa interessante, que quando a minha irmã lá foi, meu pai também foi, que foi lá levá-la e assim, aproveitou para lá ir. E eles falaram destes hambúrgueres, que são de salmão e pescada. Eles trazem 4, acho que dá para vocês verem que eles têm mais um cadão cá embaixo. E eles custaram 2€. 2€, assim, este pack de 4 hambúrgueres de salmão e pescada. Achei muito interessante e quero muito provar, porque eu até gosto de salmão e assim. E são uns hambúrgueres diferentes para grelhar. Depois, na parte dos frescos, eu trouxe um abacate. Quero muito fazer guacamole. Eu sei que, se calhar, muita gente vai achar estranho, mas eu nunca provei guacamole. E eu vi uma receitinha de guacamole no Instagram. Não sei se vocês cheguem os Mochileiros VC, que são de Vila do Conde. Eu conheço-os e tenho seguido, porque eles têm andado de autocaravana por muitos sítios. E então, a uma altura que eles fizeram guacamole, a Carolina fez guacamole e mostrou a receitinha. Então, eu comprei o abacate e comprei, ela também colocou, tomate de cereja. Também comprei. E já agora, os nachos. Eles também tinham estes nachos, que até são sem sabor e tudo que estão próprios para comer assim com molhos. Então, só me falta comprar um temperinho que ela usou, mas depois, qualquer coisa, vocês vão lá ao Instagram, que é mochileiros underscore VC. Depois também, comprei uma melancia. Vocês sabem que eu gosto muito de melancia. E comprei uvas. As uvas eu acho que têm andado muito caras, sinceramente. Não sei se vocês são da mesma opinião. Estas até são boas, são sem grainha. Mas são de 3,99€ o quilo. Depois, passando para aqui, comprei assim muitos iogurtinhos. Eu para não estar a tirar todos, trouxe assim o... Vocês sabem que este é o meu suporte de iogurtes do frigorífico. Trouxe estes gregos. Nós já os provamos e tudo. Ele é de limão e gengibre. E os gregos do Mercadona são muito baratos. Custam 1,20€ 4 iogurtes normalmente, mesmo das outras marcas. Por exemplo, eu costumava comprar da marca Pingo Doce. Costumava ser caro. Não é mesmo? Caro. Se calhar 1,50€ ou assim, mais caro. E estes por 4, 1,20€. Acho que está a um ótimo preço. E eles são muito bons. Este limão e gengibre. Não encontrei os de maçã e canela, que são os meus preferidos. Mas tinha, por exemplo, outro sabor que eu gosto de maracujá. Porque eu sei que há meninas que gostam. Que disseram depois, num dos vídeos que eu mostrei os de maçã e canela. Trouxe um pack de 8 iogurtes assim. Pronto. Isto é variado, sabem? Assim de aroma, de fruta. Assim, estes de fruta. E agora que eu estou a ver, eles também dizem que são sem glúten. Por isso, quem for intolerante, até é bom. E eles só gostaram 1 euro e tal por 8. Por isso, foi super barato. Só não sei vos dizer se são bons ou não. Depois também, tem aqui os iogurtes líquidos que nós comprámos. Comprámos alguns sabores. Foi de 3 sabores diferentes. Eles também eram 1,10 euro, acho eu, por 4. Também em relação, em termos de preço que os outros supermercados também... Estes são os mais baratos que eu costumo ver. Porque, por exemplo, o preço normal do pingo doce é 1,40 euro. Comprámos de ananás e coco, pinaculada. De tropicais, frutos tropicais. E Macedónia, tutti-frutti. Assim, pronto. Também não me sei dizer se eles são bons ou não. Mas depois, quando tiver uma opinião, também vos digo. Uma coisa que achei muito interessante... Foi assim, os frasquinhos de, por exemplo, bicarbonato de sódio. Normalmente eu costumava comprar aqueles... Sabem aqueles temperos que vêm naqueles frasquinhos pequenos? Mas pronto, eu tinha um bicarbonato de sódio assim. Eu encontrei este e até foi barato. Eu não me sei dizer precisamente agora quanto custou. Mas eu acho que foi à volta de 80 cêntimos. Um frasco assim... Ele até é grandinho, traz 300 gramas. Os outros são muito mais pequenos. O que se costuma comprar, assim, em frascos de tempero. E depois, açúcar em pó, que também gostei muito por estar em frasco. Porque ao estar em frasco, sabem... Ao nós comprarmos naqueles pacotes tipo de maizena, normalmente eu comprava assim, entrava um bocado de ar, umidade, e depois o açúcar ficava assim granulado e tudo. E eu já não gostava tanto, já não ficava tão em pó. E ele tem duas partes. Uma parte que dá para vocês, por exemplo, em vez de estarem a colocar, que era o que eu fazia para decorar um bolo, e eu usava aquela rede. E agora não me está a vir o nome. Metia o açúcar em pó e fazia assim, que era para ficar bem espalhado. E esta parte, ela está fechada, mas ela traz isso. Acho que... Não, é esta. Estão a ver? Ela traz aqui já os furinhos, que é para se nós quisermos, então, espalhar direitinho e não sair em grandes quantidades. Depois tem a parte maior, para nós colocarmos na colher, ou assim. Depois, uma coisa. Isto foi recomendado pela Daniela. A Daniela já foi ao mercadona. Depois foi ela que me disse, que... Para eu comprar galão. Eu gosto muito, assim, de tomar uma meia de leite, um galão. E eles tinham neste. A 3 euros e tal. E ela é compatível com a Dolce Gusto. E traz 16 cápsulas. Tenho ainda que provar, mas... Como eu, às vezes, faço com o café e com o leite, a meia de leite ou o galão. Assim é muito mais prático. E se for bom, ótimo. Depois trouxe sal. Nada de interessante, sal marinho. Trouxe também... Uma da cor de asmate. E uma de cotobelinhos riscados. Não é cotobelinhos, são os cotovelos maiores. Depois, tenho aqui umas barrinhas de cereais, que o leão me quis trazer. Acho que ele já levou um para o trabalho. Assim, de chocolate. E trouxemos estas bolachas. Assim, uns smiles. De cacau. Em termos de bolachas, acho que ainda existe aqui um, que eu quero vos mostrar. Também, tenho estes. Vocês já conhecem isto, assim, de várias marcas. Isto é imitar os filipinos. Mas, por fim, já é de chocolate branco. Depois. Vocês sabem que eu gosto muito de pipocas. Mas uma coisa que a minha irmã me tinha dito para comprar. Não é muito barato, que isto custou um euro e tal. Para aí, um euro e meia, coisa assim. Pipocas de caramelo e canela. Eu adoro canela. Adoro caramelo. E ela disse que estas são muito, muito boas. Não trazem muito. Trazem 120 gramas. No caso, estas foram mais baratas. E têm quase a mesma coisa. Estas assim. Só que, pronto. Para ser uma coisa diferente e para a gente provar. Eu quis mesmo trazer estas pipocas. Depois trouxemos pano de forma. Um sem coadia. E outro com coadia familiar. Também assim, coisas diferentes. O Leandro quis trazer. Vocês sabem que ele é viciado em experimentar batatas fritas. Com sabores que não são normais. E então ele quis estas de chile e lima. Porque o André tinha comprado também com a Daniela. Umas de chile e lima. E eles normalmente falam muito com o outro. E andaram a dizer, olha, provei estas batatas fritas. E ele também quis trazer. Depois, comprei este tomate. Que ele diz que é tomate frito. Também diz que é sem glúten. Também não tinha reparado. Este pack 3. Comprei também queijo ralado. Fiambre. E queijo flamengo. Em fatias. Depois, uma coisa que também costuma ter no Aldi. São aquelas baguetes de ir ao forno. Que eu tenho lhes mostrado bastante. Que isto dá muito jeito de ter em casa. Porque quando nós não temos pago. E não queremos ir de propósito à padaria. Para nos estar a sair. E também foi 75 cêntimos igual ao Aldi. Depois, trouxe calos de galinha. Isto costuma durar imenso tempo. Que eu não usei em tudo. Mas estava a me acabar. Comprei esta manteiga com sal dos Açores. Para as torradas. E uma coisa que o Leandro também adora. Sauna enlatados. Ele ontem comeu um. Eu não sei qual é que foi que ele comeu. Deve ter sido algum. Algum com moritomato picante. E ele comprou também. Pota com alho. E comprou lulas em caldeirada. Eu nesta altura não como estas coisas. Porque como não estão assim bem cozinhadas. Nem nada não arrisco. Comprei salsichas de aves. Assim grossas. Comprei tomate. Poupa de tomate. Assim um frasco grande. Comprei o rabo de boi. Sopa de rabo de boi. Assim. Isto é da marca deles. Era mais barato. Comprei-me as latas de atum. E em termos de alimentação. Foi só mais. Os cogumelos. Assim laminados. Eu gosto mais daqueles frescos. Mas desta vez trouxe estes. Porque às vezes dá jeito. Ter aí. Pão desenrasco. Só eu que gosto de cogumelos. Depois. A parte da alimentação. Já está toda. Vamos passar assim. A esta parte. Que às vezes interessa mais. Ahm. Eu achei interessante. Que eles tenham assim. Uma gama de. Produtos de. De corpo. Cabelo. Maquilhagem. E tudo. E eu estava a precisar. De uma máscara de pestanas. Comprei esta. Eu não sei bem. Se ela vai ser boa ou não. Mas ela também me custou. 2 euros e tal. Ou 3 euros e tal. Mas. Eu vou experimentar. Porque é assim. Eu não tenho preconceito com o preço. Porque das melhores máscaras. Que eu já usei. Foram as da Essence. E as da Essence. Custou mais ou menos. À volta disso. O máximo 5 euros. Portanto. Olhem. Pode ser até que seja bom. Também. Na onda da beleza. Comprei. Eu não sei se vou usar agora. Porque depende. Eu tenho que ver os ingredientes. Se posso usar nesta altura ou não. Mas comprei este. Creme hidratante. Equilibrante. Com ácido hilerónico. E eu achei interessante. Por ter o ácido. E então. Eu trouxe. Nem que seja para usar daqui a um bozinho. Depois do Gabriel nascer. E isto traz. 50 mililitros. E foi 2 euros e tal. 3 euros no máximo. Por isso. Eu achei muito. Muito bom. A marca deles é Delipos. Acho que é assim. Não sei se é assim que se diz. É Delipos. Tem aqui. Se vocês conseguem ver. Normalmente é esta. A marca de. Que eles têm assim. Dos produtinhos de marca branca deles. Uma coisa que eu também trouxe da marca deles. Foi este shampoo. Detox. Diz que ilumina as impurezas e cabelo oleoso. Tem extrato de pepino. Eu quero muito experimentar. Como. Agora com a gravidez. Eu sinto que o meu cabelo fica oleoso mais rápido. E então. Eu trouxe este. Eu ainda nem cheirei nem nada. Mas. Vamos ver. Como dizem que. Assim. Há alguns shampans que resultam para cabelo oleoso. Este aqui. Acho que não custou mais de 2 euros. E assim. Para experimentar. Acho que está ótimo. Trouxemos também. Um. Um líquido bochechar. Dos dentes. Líquido. Este até é apropriado para as gengibas sensíveis. E. Ele também custou 1 euro e tal. 2 euros. E. E uma coisa que eu vi. É que ele diz que é zero álcool. Até vou ver aqui nos ingredientes. É que não diz. Portanto. Está ótimo. Há alguns que dizem zero álcool. Depois vocês vão aos ingredientes e tem. E a Daniela. Como vocês sabem. É médica dentista. E eu já a sigo há muitos muitos anos. E ela tinha. Dantes uma rubrica a falar sobre. Dúvidas. Dentárias. E assim. E ela recomendava líquidos. É lixires. Bocal. Assim é que se diz. Que não tivessem álcool. Portanto. Olhem. Para o preço. Acho que está ótimo. Também. Não sei para dizer que está ótimo. E uma coisa que. O Leandro usa a escova elétrica da Orálvia. Só que. Eu acho que as recargas são. Estupidamente caras. É verdade. Porque. Às vezes fica mais barato. Comprar o. A parte da escova em si. Do que as recargas. Então. Nós não encontrávamos. A menos de 15. 20 euros. E estas. Encontrámos a 10. Lá no. No Mercadona. Traz duas. Por 10 euros. Portanto. Olhem. Quem tiver. Orálvia. As cargas. São mais baratas. Trouxemos também. Umas toalhitas. Assim. Estas. Eu gosto de ter. Sempre na casa de banho. Depois. Em termos. Assim. De higiene pessoal. Também é só. Trouxemos. Para. O Simba e Pobleki. Estes sticks. Eu acho que já vos mostrei. Estes sticks. Do. Do Aldi. Agora. Estes são. Do Mercadona. As pele. Eles têm muita coisa. Sem glúten. Este também diz. Que é sem glúten. Se eu abanar isto. Eles vêm praticamente. Os dois para cima do domingo. Porque eles adoram. Estes sticks. Vocês já me experimentaram a comprar. Podem encontrarem. Depois. Outra coisa também para eles. E achei muito interessante. Porque já me tinham falado. Vocês não sei se conhecem. Aquela tipo. Pomada Malte. Que é para. Antibolas de pelo. O Simba é quem sofre mais com isso. Porque o Simba. Lama muito o pelo do black. E o pelo do black é comprido. E então. Eu costumava comprar isso. Na. No veterinário. E que estava à volta de 10 euros. Eu encontrei esta. 4 horas e tal. Lá no Mercadona. E ainda diz. Que é com queijo. Eu ainda não lhes dei. Mas eu acho que eles vão adorar isto. Sinceramente. Portanto. Olhem. Já sabem. Que quem tiver gatinhos. E precisar disto. Lá é barato. Depois. Finalmente encontrei. Alcool etílico sanitário. 70% de volume. Este realmente é aquele que desinfeta. Só que andava sempre tudo esgotado em todo o lado. E eu acho que ele foi 70 cêntimos. Só de pensar que há uns meses. Isto estava ao preço. Sei lá. Ao preço de um bife. Ou mais do que isso às vezes. Depois também comprámos. Estes... Eu gosto muito de fazer queijadinhas e essas coisas. E eu já há muito que me estava a faltar. Eu esquecia-me sempre de comprar. Estas forminhas. Sabem? Para queijadinhas. Para bolinhos. Para queques. Assim. E também foi... Isto foi super barato. E uma coisa assim menos interessante. Foi... Comprámos dois packs de guardanapos. Esta é de... Duas folhas. Suave. E agora para terminar. A parte que vocês costumam gostar mais. Que é das limpezas. São estes panos de esponja. Assim. Eu já cheguei a usar estes panos de esponja. Mas... Por exemplo. Eu vi a... A Armanda Souza. Para quem não conhece a Armanda. Eu vou deixar o canal dela cá em baixo. Também vou deixar o da Daniela. Em que ela limpa o... A placa. Eu não sei se é dela de vitrocerámica. Ou se é de indução. Mas pronto. E ela usou o sifo. Em creme. Sem água. Sem nada. Depois limpa. Com esta esponja. E depois passa então um produtinho e um pano. E a placa dela fica a brilhar. E eu queria ver se resultava. Porque às vezes fica com... Com aqueles resíduos. Sabem? E eu tenho que estar ali com aquela espátula própria a tirar. E eu quero ver se ao fazer isso se vai resultar. Portanto, olha. Trouxe estas esponjas que foram super baratas. Eu não me lembro bem o preço. Mas nem chegou a 1€. Depois trouxemos... Eu gosto... Vocês sabem que eu gosto mais de féri. Mas os férios que tinha lá... Nenhum estava em promoção. E estavam muito caros. Então eu trouxe este limão. Ultra. Também nós para o Calouça lavámos aqui. Só para dar um jeito naquela que sobra. Porque de resto usámos a máquina de lavar. E para a máquina de lavar... Eu trouxe este ambientador de limão. Eu andava a usar um da Ultra Pro do Pingo Doce. E gostei muito. Eu trouxe este. Porque este achei interessante. Que também foi um herói tal. Mas traz... Depois de outra recarga. Nós tirámos aquela e traz esta. E por acaso nunca tinha visto assim... De marca branca nenhum. Que trouxesse recarga junto. Depois... Trouxemos... Trouxe este produto. Que foi a recomendação da Daniela. Que ela quando foi lá comprou. Que é um spray. Para os tecidos. Este não é desinfetante. Mas diz que ilumina odores. E assim. Portanto. Isto deve ser bom para nós. Aspirarmos sofás. Cortinas. E para perfumarmos. Para cheirar a si mesmo a limpo. E tudo. A Daniela disse que isto cheira muito bem. Por acaso cheira muito, muito bem. Cheira mesmo assim a roupinha lavada. Portanto. Acho que vai ser bom para usar. E ele diz que dá para várias coisas. Almofadas, cortinas. Sofás. Dá para eliminar o... Adora tabaco. E camas de... Dos animais. Portanto olhem. O meu produtinho. Isto acho que custou 2€. À volta de 2€. Para além disso. Eles têm uma gama. Da marca deles também. Que esta gama. A marca deles é Bosque Verde. A gama deles de limpeza. E eles tinham uma gama desinfetante. Tinham um desinfetante do chão. Tinham um desinfetante assim das superfícies. E eu não trouxe. Porque eu ainda tenho aí algumas coisas para gastar. Mas depois faço custando depois. Ir lá comprar. Porque eu quero experimentar tudo. E saber se vale a pena ou não. Até porque o preço era bem acessível. E para finalizar assim. Em termos de coisas de limpeza. Eu trouxe estas pastilhas. Que me pareceram assim interessantes. Da marca deles também. Bosque Verde. Porque elas não... Por exemplo. As de marca branca. Normalmente elas. Ou só têm. Uma camada. Ou duas. E costumam ser assim. As mais rasquinhas que existem. E estas não. Até parece que têm aqui. gelo no meio. E elas foram super baratas. Eu acho que não custaram mais de 3 euros. Entre as 30. Pronto. Eu vou experimentar. E logo vejo. Ou até... Eu vou abrir aqui. Eu quero ver se realmente é gelo. Ou se é só enganar. Não é gelo. Mas tem aqui. Conseguem ver? Tem várias camadas. Até pode ser que isto resulte. Que sejam várias camadas de pergente. E que limpem bem a loiça. E pelo preço. Também para experimentar. Foi bom. E assim. Em termos de comprinhas. Foi só. Acho que já foi bem interessante. Bem. E o que é que eu achei do Mercadona? Se calhar vocês devem se estar a perguntar. Eu achei que é um sítio bem interessante. É tipo assim. Um Aldi. Que a gente vai lá para comprar coisas diferentes. Para experimentar coisas diferentes. Eu não acho que seja um sítio para nós fazermos as compras do mês. Total. Eu nisto tudo. Eu acho que acabei por gastar mais do que aquilo que eu costumo gastar. Mas também trouxe muita coisa para experimentar. E coisas que não costumo trazer sempre. E que não fazem assim tanta falta. Mas. Lá está. Para nós experimentarmos coisas novas. Para ir lá de vez em quando. Para ir buscar certas coisas. Eu acho que vale a pena. Eles não têm. É grande variedade de promoções. Como eles têm coisas mais. À base de marca branca. Marcas diferentes. E assim. Pronto. Eles já têm um preço. Mais reduzido. Que depois não vão estar em promoção. Mas de uma maneira geral. Eu gostei muito de lá ir. E eles têm. Tal como o Aldi. Eles têm os corredores muito largos. E ele não tinha. Quase assim muita gente. Nem nada. Quando eu fui. Mas também lá está. Eu fui num dia de semana. Fui a uma segunda-feira. Que era freado aqui. Não era freado lá. E fomos assim a meio da tarde. Que as pessoas ainda estão no trabalho. Por isso. Eu não sei como é que. É ao fim do dia. Ou noutras horas. Ou o fim de semana. Mas acho que é um sítio que. Que até vale a pena. E que vos recomendo. Vocês irem lá visitar. Pelo menos uma vez. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijinho. E até à próxima. Tchau.